E aí pessoal, tudo bem? Olha a novidade que chegou na nossa loja aí, ó. Olha o jet ski aí, ó. Muito doido. Esse aqui gosta de... se divertir com a criançada aí, ó. Olha aí que bacana. Aí você que quer dar o... você que quer dar o cavalinho de pau aí, ó. É só você treinando. Já tá disponível no nosso site, nos demais marketplace que nós vendemos os nossos produtos. Corre lá e garante o seu. Ó, ele tem a opção de ré. Olha lá. Aí, vamos virar ele aqui um pouquinho, ó. Ele funciona a pilha, a pilha dele é recarregável. Em uma hora e vinte você recarrega a pilha dele. E ele tem a duração aí... Tem a duração de vinte minutos, aproximadamente, aí de brincadeira. Né? Você pode adquirir mais de uma pilha recarregável. Justamente aí pra quando você for brincar, você ter aí uma diversão aí de uma hora, uma hora e vinte. E você pode recarregar a pilha dele direto na entrada do USB do computador. Ou até mesmo você pode colocar ele naquele pluguezinho da tomada do celular e deixar ele carregando na tomada. Ó, um brinquedo aí pra todas as idades. Com certeza o pessoal do mundo aí do Jet Ski vai... Vai ficar muito apaixonado com esse brinquedo. E é a sua chance de ter aí um Jet Ski, caso você ainda não tenha. Esse aqui com certeza é muito mais barato pra você adquirir. Aí dá pra você brincar na piscina de casa. Dá pra você brincar na represa. Dá pra você brincar no lago. Pessoal que gosta de ir pra Igaratá aí. Pessoal Balneário Camboriú. Pessoal de Mairicorã. E tantas outras... Pessoal de Goiás aí que gosta bastante aí do Jet Ski. Então você pode fazer a aquisição do seu Jet Ski. Já está disponível na nossa loja, tá bom? Arroba Breeze Store. Arroba Kazoo Store. Corre lá e garante o seu. Um abraço. A loja Breeze Store agradece. Tchau, tchau.